e boa noite amigos do canal carlos g tô trazendo para vocês hoje aí gente essa moedinha de 10 centavos né opa peraí calma essa moedinha de 10 centavos aí da fal gente de 1945 a 1995 gente essa moeda linda moeda tá do ano de 1995 a 10 centavos aqui aparece uma moeda comum mas ela no seu ano no seu anverso né que se achava que era reversa que no seu anverso fal é 1945 a 95 alimento para todos gente brasil né essa moeda gente ela foi fabricada simplesmente adivinha com a gente um milhão de cópias dessa moeda aqui ó 1995 um milhão de cópias por isso que essa moeda tem um valor significativo tá gente então essa moeda gente que é da fal como vocês podem ver a fal aí né e o 10 e o 10 centavos de 1945 sem ficar enchendo linguiça aí que falando de tal 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 que pesa é de aço inox que espera 22 gramas né tudo que vocês quiserem saber sobre essa moeda só ler aqui ó tá aqui nos comentários aqui ó tá vendo aqui gente ó só vocês fazer ampliação aí ó ampliação e tá lendo aí ó tá vendo tudo que quiser saber sobre essa moeda tá gente deixando claro então gente essa moeda ela hoje no estado de mbc gente ela está valendo aproximadamente 15 reais no estado de soberba 20 reais e no estado de flor de cunho gente essa moeda está valendo dependendo de quem for comprar de quem for vender 50 reais então quando você pegar toda uma moeda de 10 centavos gente vocês olha o seu anverso que era reverso né no caso eu vou falar a esfinge nesse caso aqui ó a esfinge para ver se tem esse desenho atrás ou se está escrito alimentos para todos né fal que aí ela vai ter valor se não tiver se tiver simplesmente a esfinge comum é não tem valor tá gente ela dessa data simplesmente sua data 1995 não tem valor tem que ser da falta a gente então mais uma vez aí foram fabricadas 1 milhão de moedas né gente tá aqui ó 1 milhão 1995 1 milhão então ela está super escassa não se acham mais essa moeda é praticamente impossível não vou falar que é impossível mas é praticamente impossível tá gente mas outra vez vocês pegaram de 10 centavos aí quem sabe uma pessoa aí deu o troque errado aí e se enganou né gente então é isso aí obrigado aí e aí uma ótima tarde uma ótima noite uma ótima noite agora né dia 7 e 32 né gente então não esqueça moeda de 10 centavos 1995 da fal tá gente ela vale aí os seus no mínimo aí 20 reais tá gente obrigado uma ótima noite e até a próxima